Fala galerinha, vocês tão bonzinhos aí meus filhos? E olha o que a gente já tem na mão, o Samsung Galaxy S10 Plus. Não só o S10 Plus, tem o S10 e tem o S10e. Isso aqui vou deixar pra outros vídeos, fazer uma pegada a mais. Porque eu acho que esses aqui vão acabar sendo até mais vendidos, porque ergonomia. Vou falar sobre isso num outro vídeo. Aproveitando, queria agradecer. Pô, Dudu, como você tem os aparelhos já à mão. Agradecer aqui a MobileZone e a Multishop importados que disponibilizaram. Cara, tá muito legal, tava ansioso pra ver o que vai ter nessa geração, o que vai dominar. E vamos dar uma olhada melhor nos aparelhos. Nos aparelhos não, esse vai ser o S10 Plus, depois a gente vê o resto. Por falar também, a gente pode ter sorteios aí, o pessoal lá do fundo tá falando que pode sortear se... Tá, eles falaram que 100 mil likes nesse vídeo pra iniciar, já mete o like. Vai ter sorteio de Galaxy S10, S10 Plus. Beleza? Dê o like já aí, pra garantir. Imagina você com essa ideiazão já de primeira, rapaz. Ninguém tem, você já vai ter? Dê o like aí. Sei que a galera vai chover de perguntar, que já estão perguntando. Onde eu consegui ir? Já vai estar à venda no Paraguai, na MobileZone, a partir de sábado. Acho que já está à venda. E na Multishop também. Então, pra quem mora perto aqui nas Redondezas, se quiser vir, posso garantir que o aparelho vai estar mais barato do que nos Estados Unidos. No Brasil, então, nem se fala, né? Chega lá na Multishop ou na MobileZone e fala assim, ó, eu assisti o vídeo do Dudu do S10. Eles vão te arranjar um desconto. Pode falar, pode falar que agora eles vão se virar, mas vão ter que arranjar um descontinho, beleza? Mas quem tiver aí pelas Redondezas, vale muito a pena sábado e inicia. Cara, sábado, você já vai ter o aparelho sábado na mão. Então, na MobileZone ou na Multishop aqui no Paraguai. E pra quem quiser comprar no Brasil, já começar a pré-venda na VT Market Store, uma loja nacional brasileira. Vou deixar o link aí abaixo. Semana que vem já começa a entregar já. Então, quem já quiser garantir na pré-venda, VT Market Store, no link aí abaixo. O S10 Plus tem uma tela de 6.4 polegadas, galera. É grande, mas uma coisa que me impressionou, a leveza. Ele é muito, muito leve, cara. Parece até que não tem nada dentro. Pro tamanho dele, a ergonomia ficou muito boa. Tem uma tela 2K, Corning Gorilla Glass 6, que estão dizendo que tá muito, muito resistente. Quem sabe a gente faz um teste aí de queda nele, né? No processamento, ele vem ou com o Snapdragon 855 ou com o Exynos 9820. Tem versão de 8 GB de RAM e 12 GB de RAM. Mano, essa versão, no vídeo futuro vamos falar sobre isso também. Será que tem diferença? Bateria dele, 4100. Aí, Samsung, agora você tá, tô curtindo, você tá acertando a bateria. Tá nova interface, a One UI. Nova interface, então provavelmente, pelo que eu fiquei sabendo, eles focaram bastante no consumo de bateria e aplicativos de segundo plano. Tô louco pra testar isso daí. Uma coisa que é legal nele, agora tem sensor de impressão digital na tela aqui, ó. Olha aqui, ó. Na tela, é ultrassônico, cara, ó. É muito rápido. De novo, ó. Muito rápido. O que que é isso? E o ultrassônico, ele tem melhor segurança. Nos aparelhos do ano passado, você vê, tipo, o OnePlus 6T, o All-E-Mate, era uma outra tecnologia. Então, essa é a mais segura hoje na questão do desbloqueio de digitais na tela. Ele tem também desbloqueio facial. A gente vai fazer um teste aqui. Será que é rápido? Será que não é rápido? Vou cadastrar meu rosto aqui. Perguntando se eu tô de óculos. Estou. Continuar. Enquadrar meu rosto, ó. Registrando seu rosto. Tá registrando. Continuar. Rosto foi registrado. Ó, vamos desbloquear ele, ó. Acendi. Ó, o cadeadinho abriu. Ó, abriu. Provavelmente, esse swipe aqui consegue tirar nas configurações. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso. Tomara que a Samsung não tenha Apple usado nesse desbloqueio do cadeadinho aí. Olhou e desbloqueou. Provavelmente tem. No review, eu vou vir falar disso. Agora, memória interna. Ele tem a versão de 512 de memória interna e 1TB, cara. Já imaginou isso, Yuri? O dia que isso fosse acontecer, um smartphone tem 1TB de armazenamento. E ainda tem cartão de memória. Pô, é disso que eu tô falando, cara. Você paga o bagulho. É caro? É caro. Mas, mano, você tem um SSD dentro do negócio. É disso que eu tô falando. Outra coisa que ele tem, certificação IP68. Pode nadar com o aparelho. Eu não... Pode. Mas eu não faria. A não ser, de repente, cair e acabei pegando rápido. Mas é resistente contra água e poeira. Água até 1,5m ali durante 30 minutos. Nas câmeras, tem duas câmeras de 12 megapixels. Uma abertura 1.5 e 2.4. Ela é variável. A outra câmera é 2.4 e a outra é uma de 16 megapixels 2.2, que é a ultra-wide. Que isso aí, pra mim, foi uma das coisas mais legais no quesito de câmera, essa opção. A câmera da frente, na selfie, são uma câmera de 10 megapixels, abertura 1.9 e uma outra de 8 megapixels 2.2, cara. Que grava em 4K. Putz, isso é muito louco. Lembrando que a câmera traseira grava até em 4K a 60 frames. Agora, de carregamento, ele carrega outros aparelhos, cara, ó. Wireless PowerShare. Só você encostar outro aparelho aqui, que tenha também, que consiga ter essa tecnologia de receber a carga inalâmbrica e pronto. Ó, só virar, colocou aqui, ele já carregou, carrega qualquer tipo de aparelho, não é só Samsung. E tem agora o Watch aqui também, ó. Ele também está carregando, ó. Isso realmente é muito louco. Uma coisa que eu vi, galera, do S8 para o S9, você se sentiu que foi apenas um upgrade. Apesar que hoje em dia sempre vai ser um upgrade, né? Mas eu senti que esse salto do S9 para o S10 foi um salto um pouco maior com tecnologias novas, câmeras. Sobre a câmera, vocês viram algumas fotos aí, mas eu quero fazer algo mais detalhado. Vou esperar atualizar o software aqui, porque sempre o primeiro software tem os seus erros. Mas a expectativa da câmera dele é com o modo noturno. Dizem ali que o bicho vai pegar, vamos ver isso daí no meu review da câmera. No geral, é um aparelho que eu gostei, cara. Não tirou entrada para fone de ouvido, só isso, Samsung. É uma proposta muito legal esse aparelho, cara. Enfim, logo veio com mais vídeos sobre o S10 Plus. E aguardem, e também posso dar um spoiler sobre o S10e. Galera, quem tem o primeiro Samsung Galaxy S? É isso aqui, ó. O desenho dele. Pegada muito boa. Então vou testar mais e se ligam que eu vou ter mais vídeos do S10e, beleza, galera? Então se ligam no canal, dê joinha, se inscrevam-se e valeu! Tchau, tchau.